Esse decreto deve ser publicado hoje, passa a valer então a partir de segunda-feira. Tem sim algumas mudanças, mas nada muito drástico como a gente via nos outros decretos. Isso é para o pessoal ficar um pouquinho mais quieto, mais em casa, para evitar o aumento da ocupação dos leitos de UTI. A gente preparou aí duas cartelas para o pessoal de casa. Pode colocar a primeira para a gente mostrar o que passa a valer, quais são as novas regras. O comércio vai ter o funcionamento agora das 9 da manhã às 17 horas, ou seja, às 5 da tarde. Quem presta serviços então vai ser do meio-dia às 8 da noite. Bares e restaurantes funcionam então das 11 da manhã às 11 da noite. Shoppings, galerias, centros comerciais das 10 da manhã às 10 da noite. Tem regras também para os salões de beleza e barbearias, que agora podem funcionar de meio-dia às 9 da noite. As distribuidoras de bebida das 6 da manhã às 11 da noite. Eventos que antes tinham aí um limite de 150 pessoas, agora tem um limite de 75 pessoas. Houve uma redução praticamente pela metade. As academias podem funcionar com 30% da capacidade. E as celebrações religiosas, missas, cultos, reuniões com 50% da capacidade. Como eu disse, a expectativa aí da Prefeitura de Goiânia, até mesmo diante de dados revelados pela Secretaria Municipal de Saúde, é que haja uma redução da taxa de ocupação de leitos, de enfermaria, de UTI também, para que não haja um agravamento, um colapso na saúde. Muito se fala de terceira onda. Aqui esse assunto é tratado como repique da segunda onda, ou seja, como se ela estivesse voltando ali em algum momento. Seja a terceira onda, seja repique. De segundo, o que a gente sabe é que realmente temos que continuar tomando todos os cuidados, se vacinando, claro, quem pode se vacinar. Houve, inclusive, uma informação ontem por parte do governador Ronaldo Caiado, de que agora Goiás deve seguir aí, então, vacinando por ordem de idade, né? Ordem decrescente de idade. Portanto, os próximos seriam as pessoas com 59 anos, cada um fazendo a sua parte para que não se repita aquela situação difícil que a gente viu dias atrás, né, Marcelo? Exatamente. A taxa de ocupação em hospitais, em leitos de UTI, próxima de 100%. Claro que a gente não pode voltar a viver essa situação tão lamentável aqui no Estado. É um alerta. É claro que a pandemia não acabou. Também não é considerada uma terceira onda, até porque a segunda não passou ainda. Como a Natália disse, é um repique. É um novo aumento, um leve aumento ainda, mas que precisam ser tomadas medidas para evitar que a taxa de ocupação fique próxima aí de 100% mais uma vez.